Olha, na verdade a gente fez uma brincadeira contigo porque o Leonardo tá fazendo um show hoje É Mas o Léo, o Léo mandou um presente pra você Você quer saber que presente é esse? Sim Então vem cá, vem cá Ó, Leonardo, eu adorei mesmo conhecer você, viu cara? Sim E você tem uma coisa que é muito especial, que você sempre acredita nos teus sonhos Você sabe onde você quer chegar E você é muito talentoso E você tá muito bem de ídolo Porque o Leonardo é assim Eu falei que ele tá velho, que ele tá com dor nas costas Mas na verdade o Léo é um dos caras mais especiais que a gente tem na música E não só na música, ele é um ser humano muito especial E ele fez questão de mandar esse presente pra você que vai entrar agora Sim Tá? Sim Então, pode entrar o presente que o Leonardo mandou pra ele? Pode entrar, olha lá Tá vindo o presente ali, ó São dois presentes na verdade Tá vendo? Ó, você quer ver esse presente aqui? Sim Você quer saber? Sim Quer saber? Sim Então olha quem é o teu presente Não! Aí Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Ele conheceu o ídolo dele Meu Deus, ele não solta, ele não solta o Leonardo, ele não solta, Leonardo Oh, cara, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ah, não fica assim, cara, que eu não aguento Não chora não, cara, porque, oh, olha bem pra cara dele, olha lá, olha lá Não era ele que você queria conhecer? Sim Você tá feliz? Sim Então fala o que você queria falar pra ele, ele tá aqui o tempo inteiro Eu queria ir na sua fazenda Você quer ir na fazenda? Sim Não é pra falar isso? Sim Vou te levar Sim Tá? Tá Eu vou aproveitar seus sonhos e te levar, tá? Realizou? Sim Era ele que você queria ver? Sim Só que tem uma coisa Tem um outro presente pra você É Só que é um presente que você não vai gostar muito Já vou te adiantar Porque é um presente que você falou que você não gosta muito, não Sabia? Mentira que eu sei que você gosta dele pra caramba Porque você também tem o disco dele Você também toca Como é que ele toca o violão? Como é que ele toca o violão? Então, tá aqui, ó O próximo presente pra você O Eduardo Aí, ó É felicidade dupla Os dois vieram conhecer você, Leonadinho E aí, ó Pronto, ó Pronto, ó Aí, tá entre os dois, ó lá Ó lá Ganadinho, ganadinho Gostoso Cara, você Você emocionou todo mundo aqui Agora vou dar notícia boa pra ele Leonardo vai passar as férias lá na fazenda Vai, Leon? Vai passar as férias, ó Vai passar as férias dele toda pescando, andando de barco com o Leonardo, fazer caminhada Ai, que beleza, né? Ai, que beleza, gente Olha lá Os paixões da vida dele E se esse cara não me convidar, eu me convido, porque eu vou lá também Vamos nós também, né? Nós vamos invadir aqui o negócio Todo mundo convidado Inclusive vocês Agora, Leonardo Vamos logo matar logo os cinco boi fazendo o rolete Ô, Leonardo, lembre-se que não pode pôr o menino pra trabalhar lá Ô, cara Você gostou da surpresa? Sim Ó, então Agora você tá preparado pra fazer o que você veio fazer aqui? Sim Vamos? Sim O que nós vamos fazer agora? Eu, você, o Leonardo e o Eduardo Costa O que a gente vai fazer? O? Dança, gatinho É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal Comente, compartilhe E ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você Beijão pra todo mundo E a gente se vê